Em 2014, em parceria com a Federação Paranaense de Tênis, o Sport Time acompanhou os principais momentos do tênis no estado. De forma organizada e em todo o Paraná, aconteceram torneios de simples e de duplas nas mais diferentes categorias. Um movimento que tem feito o Paraná conquistar excelentes resultados no Brasil e também em torneios no exterior, profissionais, com destaque para a tenista Teliana Pereira, que este ano chegou à 87ª posição no ranking da WTA. Um dos circuitos que movimentaram as quadras em todo o estado foi o Circuito Osmose. O maior circuito de tênis do Brasil contou com 10 etapas em 2014. O Sport Time registrou duas delas. No mês de maio, a segunda etapa reuniu em Curitiba 255 tenistas do Paraná e também de outros pontos do país. Foi um grande torneio, com a participação de tenistas profissionais como Ricardo Ocevar e Thales Turini. Nesta etapa foram necessárias 13 quadras para organizar os jogos. Em julho, o circuito voltou a Curitiba. A quarta etapa bateu recorde de inscritos. Foram mais de 350 tenistas nas disputas. A quarta etapa do circuito contou pontos para o Grupo 1 da Federação Paranaense de Tênis e distribuiu R$ 4 mil em premiações. Dia 15 de março, o Sport Time acompanhou a primeira etapa da Copa Paranátex de Tênis, que reuniu mais de 200 tenistas, entre a primeira e a oitava classe, nas categorias A, B e C, valendo pontos para o Grupo 1 da Federação. Enquanto as disputas aconteciam em quadra, fora delas estava acontecendo o quinto módulo do curso de especialização em tênis da Universidade Estácio, em parceria com a FPT. O módulo foi ministrado pelo professor Ricardo Pimentel, da equipe Tênis Roach do Rio de Janeiro, e abordou o tênis de alto rendimento. Entre os dias 16 e 17 de junho, aconteceu no Clube Curitibano, em Curitiba, o Interclubes Paranaense Infanto Juvenil, competição por equipes no formato da Copa Davis, com categorias de 10 até sub-25. Foram 18 agremiações com 82 equipes, que somaram 239 tenistas. A ansiedade é grande, tanto para quem joga, como para quem assiste. Mas a festa é maior ainda. Cada um leva consigo a marca de sua equipe, o nome do seu clube, sua cidade. Todos estavam muito motivados por fazer parte de um grupo. Algo diferente para um esporte normalmente tão solitário. Outro grande momento do tênis do Paraná é o Interclubes Fiat Sala, que acontece em Maringá, cidade que já é considerada ponto de referência para os tenistas paranaenses. O encontro, que acontece todos os anos, em 2014 reuniu cerca de mil tenistas, que defenderam seus clubes e agremiações entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. Jogar no Interclubes é uma experiência única para os tenistas. Afinal, é aqui que todas as classes de todas as agremiações se encontram. Bons jogos, excelente infraestrutura, equipe técnica e arbitragem afinados fazem do Interclubes de Maringá uma competição especial, atraindo cada vez mais equipes e batendo recordes ano após ano. O beat tênis também vem ganhando espaço no Paraná, e não é só nas praias. A modalidade chegou com força ao interior e, durante o Interclubes Fiat Sala, aconteceu a clínica de beat tênis com o profissional Guilherme Prata. A modalidade faz parte da Federação Paranaense de Tênis e, como esporte oficial, vem recebendo o suporte que precisa para crescer ainda mais. No mês de setembro, aconteceu em Curitiba o Circuito Paraná Infanto Juvenil de Tênis. 216 tenistas disputaram em simples e duplas, valendo pontos pelo Grupo 1 do ranking nacional. Tenistas de todo o Brasil estiveram na cidade, que já é vista como um dos mais importantes polos do tênis no Brasil. O número de pequenos tenistas entre 9 e 10 anos tem crescido expressivamente e as novas metodologias de ensino, com quadras reduzidas e bolas especiais, têm se mostrado eficientes na formação, promovendo um grande salto no nível técnico dos tenistas. O tênis é considerado um esporte solitário. Ali na quadra é somente o tenista e seus pensamentos e ações. Tudo fica diferente quando o jogo é em duplas. É possível interagir com o parceiro, vibrar a cada ponto, estudar a estratégia e até desenvolver códigos que ajudam nas decisões em quadra. Entre os dias 13 e 16 de novembro, o Sport Times esteve na quinta etapa do Circuito Paranaense de Duplas, disputado na Eco Tênis Clube em Curitiba. O torneio envolveu 57 duplas na disputa. Quando se fala em tênis, logo nos vem a imagem dos jogos, dos tenistas em quadra, os grandes torneios. Mas na base de tudo isso está um profissional importante, o professor de tênis. Sob as adversidades climáticas e com uma carga horária muitas vezes acima da média, eles são os responsáveis por estimular e detectar talentos. A maioria dos professores primeiro se apaixonou pela prática, para depois descobrir que ensinar a jogar tênis pode ser tão prazeroso quanto ganhar um torneio. Parabéns aos professores, tenistas e dirigentes que fizeram de 2014 mais um grande ano para o tênis paranaense. Olá, tudo bem? Meu nome é Rain Hansen, hair designer aqui no Vimax. Eu tenho uma promoção hoje para você. Você está com o seu cabelo debilitado? Então mande para nós a sua história do porquê ele está tão danificado assim na página do Sport Time. E você pode vir aqui participar de uma recuperação capilar. Hoje a gente reviu os principais momentos da corrida, do triatlon e do tênis no programa Sport Time durante o ano de 2014. Na próxima semana a gente vai rever outras modalidades que passaram por aqui. E fica aqui o meu convite, participe do programa Sport Time. Envie seu e-mail para contato arroba sporttime.com.br Ou entre em contato pelo telefone 041-99-193583. O Sport Time está também na internet. Visite o site sporttime.com.br No YouTube você pode assinar o canal TV Sport Time e acompanhar tudo o que acontece por aqui. E eu te convido a dar uma passadinha na nossa fanpage do Facebook e dar um cortir, ok? Na semana que vem a gente volta com mais esportes pra você. Um feliz Natal com muita luz e paz a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.